Olá, olá, sexto ano! E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e nós hoje vamos continuar, então, o nosso conteúdo sobre verbos. Bom, para isso, gostaria que vocês pegassem os seus livros didáticos no módulo 4, capítulo 11, página 56. Na verdade, nós já estudamos a página 56, a 57, a 58, a 59, a 60 e agora vamos responder aos exercícios das páginas, então, 61, 62 e 63. Beleza? Vamos lá. Leia o poema abaixo. Então, vamos ler o poema. O malandrinho mentiu e ninguém descobriu, ouviu tudo e sorriu, a porta abriu, ele fugiu. Bom, vamos, então, contextualizar este poema com o nosso assunto verbo, por meio dessas perguntas aqui. A. Justifique o título do poema por meio das ações descritas pelo eu lírico. Bom, a questão aí é a seguinte, gente. As ações praticadas, então, pelo, no caso, malandrinho, né, justificam. Por quê? Porque ele mente, ele diverte-se ouvindo a conversa alheia, ele também foge na primeira oportunidade que tem, não é não? Então, está aí. Observem. Agora, os verbos desse poema expressam. Será que são ações completamente concluídas, indicando o tempo do pretérito perfeito? Ou ações contínuas, que não são completas, não são completadas lá no passado? Que indicam o tempo, que há uma duratividade da ação e você não sabe exatamente quando acaba. Então, não estão completamente concluídas. E, sendo este o pretérito imperfeito, qual o tempo que, então, é apresentado aqui no poema? Mentiu. Olha, ele mentiu e ponto final. É uma ação concluída. Ele descobriu também a ação concluída. Ouviu também uma ação completamente concluída. Sorriu também. Abriu, fugiu. Todas aqui são ações completamente concluídas. Então, nós temos aqui, gente, olha só. Essa primeira. Ações completamente concluídas, indicando o tempo no pretérito perfeito. Beleza? Bom, temos aqui a C. Reescreva o poema de modo que as ações expressem fatos não concluídos totalmente. Explique se ocorre ou não mudança de sentido. Então, ele pode ser, no caso, reescrito assim. Mentia. Vamos lá, olha só. Mentia e ninguém descobria. Ouvia tudo e sorria. A porta abria e ele fugia. Então, esta parece ser uma ação cotidiana. Ou seja, não foi uma ação específica que foi, então, concluída. Quando você usa o pretérito imperfeito, dá a entender que ele praticou isso durante muito tempo. Então, muda realmente o sentido da frase. Designam fatos, então, contínuos, que parece que se tornaram, então, uma situação cotidiana. Certo? Então, vamos lá colocar a resposta. Acabei de colocar. Está aqui. Beleza, vamos para a página 62 agora. Está aqui a página 62. Temos, então, observe as ilustrações e reescreva as frases relacionadas a cada uma delas, flexionando o verbo entre parênteses no tempo pretérito mais adequado. Certo, gente? Então, temos aqui, olha só. A, a situação. Ontem à noite, um navio passar. Aí você tem que adequar o tempo pretérito mais adequado. Tá bom? Um navio passar embaixo da ponte Rio Niterói. E aqui, o mar passar tranquilamente, acho que tinha que ser embaixo da ponte Rio Niterói. Tá? Bom, vamos lá, então. Temos, então, a resposta do primeiro, passou, tá? No caso do navio. Por quê? Porque o navio passou e ponto final. É uma ação concluída. Certo? Então, deixe-me colocar aqui. O navio passou e acabou. Ele passou e foi embora. Agora, a água, será que ela passou e foi embora? Aí não ficou água nenhuma aqui abaixo da ponte? Não. A água, então, passava. Ela continuava passando. Então, você só pode usar o quê? Um pretérito imperfeito. Porque demora para se concluir. Há uma duratividade. Na verdade, nem se conclui. Não é? Beleza. Então, está aqui. Passava. O mar passava tranquilamente embaixo da ponte Rio Niterói. E o navio passou. Ontem à noite, um navio passou embaixo da ponte Rio Niterói. Beleza. Agora, vamos aqui para outra. Leia a seguir o texto publicado no site Climatempo em 2015. Previsão 27 do 9, região norte. Áreas de instabilidade associadas ao calor e alta umidade se espalham sobre a região norte do Brasil neste domingo. No sudoeste do Amazonas e em todo o estado do Acre, a previsão de chuva a qualquer hora do dia intercalando períodos de sol. No leste do Pará e no Tocantins, o ar seco inibe a formação de nuvens de chuva. O sol brilha forte e faz calor. Nas demais áreas da região, o sol aparece e a quantidade de nuvens irá aumentar. Entre a tarde e a noite, serão esperadas pancadas de chuva de forma isolada que podem vir acompanhadas de descargas elétricas. Bom, gente. Então, como você viu, olha só, esse texto pertence ao gênero previsão do tempo. Previsão é o ato de prever, ter conhecimento antecipado sobre fatos futuros. Pensando nisso, identifique e sublinhe no texto trechos que indiquem o ato de prever. Vamos ver aqui, então, o ato de prever. Já está sublinhado. Áreas de instabilidade associadas ao calor e alta umidade se espalham sobre a região norte. Mas é uma previsão para o domingo, certo? Ou seja, alguns dias depois do caso de aqui publicado. Aí nós temos aqui, a previsão de chuva a qualquer hora do dia intercalando períodos de sol. O ar seco inibe a formação de nuvens de chuva. Está dizendo que vai acontecer ainda, gente. Aí temos aqui também ainda, o sol aparece e a quantidade de nuvens irá aumentar. Entre a tarde e a noite, são esperadas pancadas de chuva de forma isolada que podem vir acompanhadas de descargas elétricas. Tudo previsões, certo, gente? Então, esta é a resposta aqui. Está sublinhada já. Agora vamos para a página 63. Nós temos aqui, B. Observe alguns trechos retirados do texto. No texto sobre a previsão do tempo. Muitas nuvens se formam. A previsão de chuva. O sol brilha forte. O sol aparece. Os verbos destacados estão no presente, no entanto, possuem, aliás, valor de. Então, estão no presente, no entanto, possuem valor de. Essa que é a questão, gente. Apesar de estarem no presente, tem um valor aí, no caso, de futuro, certo? Como assim de futuro? Porque, pelo seguinte, elas estão com... Aqui nós temos o pretérito perfeito, futuro do pretérito e futuro do presente. Então, deixa eu marcar, na verdade, o xizinho aqui, ó. Futuro do presente, beleza? Por quê? Porque apesar, né, de que as formas verbais estão no presente, ó, há previsão, tá? Ou brilha. Eu brilho, tu brilhas, ele brilha. É um verbo que, muitas vezes, dá para conjugar somente, né, por uma linguagem coloquial. Beleza? Mais à frente, a gente vai aprender o que significa isso. Então, qual é a questão aqui? Nós temos, então, aqui um verbo que está no presente, mas que dá uma ideia de futuro, tá bom? E, por fim, nós temos, para fazer em casa, escreva nos espaços a seguir a forma verbal adequada. Então, nós temos o verbo, no caso, entre parênteses aqui, né, comeu, come, comia. E aí, você vai escolher, né, a, no caso, forma verbal, que mais se adequa à situação comunicativa aqui. Olha, quando Camila era criança, sempre, e aí, chocolate, sempre, olha, dá uma ideia de duratividade. Então, comia. O verbo, no pretérito imperfeito, dá uma ideia de um tempo que durou no passado e você não consegue sequer identificar quando acabou tal ação. O pretérito perfeito é uma ação que se iniciou e se completou no passado. Você entende quando é que se dá o fim. E aqui o pretérito, aliás, o presente, né, você sabe que se trata de um tempo que fala, né, do momento, então, da fala. E também pode indicar o futuro, mas aí vai deixar de ser em si o próprio presente. Ou mesmo a situação cotidiana, que você sempre faz. Então, comia. Aí, nós temos a segunda, né. Se Renan realizar o seu sonho de ir para o Chile, aí temos esquiaria, esquiará ou esquiara. Esquiara na neve? Esquiaria na neve? Esquiaria, gente. Por quê? Porque o futuro do presente, por um caso chamado correlação verbal, deve, então, ser usado quando você usar o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se Renan realizar, ou, então, o, no caso, o futuro do presente vai ser usado com o futuro do subjuntivo. E, na verdade, aqui é o futuro do presente com o futuro do subjuntivo. Também é o que chamamos de correlação verbal. Vamos estudar isso também, tá? Mas eu já falei isso para vocês. Então, Plutão era considerado um pequeno planeta. Agora, segundo os cientistas, ele... E aí, então, nós temos... É, foi ou será? Então, agora, segundo os cientistas, ele é um planeta anão. Ou ele foi um planeta anão? Ou será um planeta anão? Agora! Então, ele é... Tá aí. Então, D. O ser humano já habitaria, habitou, habitará. Bom, o ser humano habitará as cavernas, não é? É uma situação meio complexa, não é? De acontecer meio difícil, não é? Bom, habitaria. Mas, esse habitaria é um futuro do pretérito. Para ele ocorrer, deveria haver outra frase aí no pretérito perfeito ou imperfeito. E não há. Porque este pretérito futuro do presente, aliás, desculpe, o futuro do pretérito, só funciona com uma chamada correlação verbal. Um verbo vai ter uma relação com outro verbo em tempos, no caso, verbais diferentes. Então, é habitou. Agora, temos aqui o caso E. Quando você começou a sua caminhada, eu já caminhara, caminhei, caminharia. Outra correlação verbal. Quando você usa um pretérito imperfeito ou perfeito, aqui, quando você começou o pretérito perfeito, e você praticou uma ação antes dessa outra ação no passado, no pretérito perfeito, por exemplo, então, você tem um pretérito mais que perfeito, que é caminhara. Beleza? Então, está aí, caminhara. Então, vamos lá. Vamos agora fazer a 2. Escreva a que tempo verbal pertence cada um dos verbos que você usou para completar as frases do exercício anterior. Temos, então, o primeiro verbo aqui, pretérito imperfeito. O segundo verbo, esse era futuro do presente do modo indicativo. É presente do modo indicativo. Habitou. Pretérito perfeito do modo indicativo. Caminhara. Pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Beleza? Então, vamos colocar aqui. Então, está aí. Pretérito perfeito, esse era futuro do presente. É presente, habitou. Pretérito perfeito. Caminhará. Não, caminhar, aliás. Pretérito mais que perfeito. Bom, temos aqui agora. Leia os pares de frases a seguir. Preencha as lacunas utilizando os verbos entre parênteses. Primeiro, na forma composta do pretérito mais que perfeito, forma coloquial. E, na segunda, utilizando o verbo, apenas o verbo do pretérito mais que perfeito. Então, vamos lá. Nós podemos usar, então, a locução verbal, o tempo verbal composto, ou então o próprio verbo. Beleza, vamos lá. Ao chegar ao banco para pagar as contas, ele já... Então, este assunto, esta ação verbal, tende a ter acontecido antes dele chegar ao banco para pagar as contas. Ele já... Aí, temos aqui o verbo haver, mas o verbo fechar. Ele já havia fechado. Ele quem? O banco. Certo? Então, ele chegou para pagar as contas, mas o banco já estava fechado. Então, havia fechado. Pronto. Agora, ao chegar ao banco para pagar as contas, ele já... Verbo fechar. Então, fechara. Porque continua havendo o pretérito mais que perfeito aqui. Por quê? Porque nós temos um verbo que, então, designa uma ação verbal que ocorre antes de outra ação verbal. E as duas estão no passado, no pretérito. Então, beleza. Então, quando você usa aqui dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal, havia fechado. Ou, só um verbo, né? O verbo fechar. Então, fechara. Porque é o pretérito mais que perfeito. Ao mesmo... Aliás, antes mesmo de consultar minha agenda, eu já... Aí, temos do seu aniversário. Verbo ter, mas verbo lembrar. Eu já tinha lembrado, certo? Do seu aniversário. Agora, só com o verbo. Antes mesmo de consultar minha agenda, eu já... Verbo, então, lembrar. Eu já lembrara do seu aniversário. Beleza? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido estes exercícios. E, então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto verbos, porque há outros assuntos que o livro não abordou. Tá bom? Então, até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.